Música Música Na paladinha, controlou a espalda Por cima do resíduo Especialmente para a vista, pois pode ser o lento Tudo é determinado, como é o estrago Sexta-se, sexta-se, sexta-se Sexta-se, sexta-se, sexta-se Sexta-se, sexta-se, sexta-se Sexta-se, sexta-se Sexta-se, sexta-se, sexta-se Sexta-se, sexta-se, sexta-se Sexta-se, 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 sexta-se Sexta-se, 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 sexta-se Sexta-se, 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 sexta-se Próximo dia, nós vamos descer E mais um pouco Nossas liberações Seguram-se Suas normas Mas não é o nome Mas não é o meu rato 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 Jistóкий atrói Jistóкий atrói Nós, gente, não é o seu escop Nós não é o seu rato Para o seu rato Nós não vamos morar Para o seu rato Mas não é o seu rato Mas não é o seu rato Nós vamos protestává Nós vamos protestává Nós vamos protestává Nós vamos protestává Protestává Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau